Fala rapaziada, a gente só vai poder passar a caô em japonês nessa partida, hein? Pula em cima da peleleca de novo. Meu Deus, que é pelelecão! Ai, me dá tudo. Escuta que palio, eu tô preso no labirinto. Peleleca, meu maia. Matheus Bleno é quem de novo. Vem pro surpresinho. Eu me buguei todo, tem alguém me ligando. Me liga no celular enquanto joga, fala, burro. Ué, mas aí como é que ele vai jogar, se ele ligou o celular? Eu matei, eu matei a Cess e não venceu a galantia. Mulher pra por, mulher não tem Cess. Machista ou plenso? Você não é homem, você é careca. Cala a boca, a careca pode ser feliz também. Complei seis dedos leitas e tá tudo ruim, tá tudo ruim. Meu namorado vai China. Ele abandonou eu. Oxi, tem que treinar a vagina. Oxi, tem que treinar a vagina. Ovo. Tchau, tchau.